E aí rapaziada, beleza? Sou Renan Fiorini e esse aqui é mais um gesso do canal, rapaziada, seguinte, no vídeo anterior, não sei se foi de ontem, não sei se foi de hoje, eu postei um vídeo no canal trolando todos os meus amigos da casa com o meu braço engessado, mano, eu falei que tava numa corrida de motocross, falei que a gente tem um ano de venda, tem um monte de história, se você não assistiu, é esse vídeo que tá passando aqui, então mano, não perca, vai lá e assiste, porque eu tenho certeza que você vai dar risada com ele, só que é o seguinte, já que eu tô com esse gesso aqui, vai dar um trabalho do caramba pra poder tirar isso aqui, eu quero fazer um outro vídeo com ele, que é desafiando o Renato na sinuca, e o título desse vídeo provavelmente vai ser com ele, eu joguei até de braço engessado, rapaziada, sinuca você tem que usar muito braço, e esse aqui vai ser tipo, mano, não vai ser um desafio, na verdade, vai ser um insulto, eu vou insultar o Renato pra poder jogar com ele, porque mano, o Renato é um cara muito bonzinho, tem um coração bom, deu o taco de sinuca pra todo mundo, eu tenho o meu taco, todo mundo aqui da casa tem o taco, tipo, próprio, comprou bola, comprou um monte de coisa, tipo, especial pra mim esse sinuca, só que infelizmente a habilidade dele deixa a desejar, então rapaziada, eu vou chegar ali, ele tá ali no lounge, vou desafiar ele, já trollei ele, já falei que meu braço é zoeiro e tudo mais, se você não viu o vídeo, foi no vídeo de ontem, já todo mundo tá sabendo que meu braço não quebrei de verdade, foi uma trollagem, eu usei um gesso só pra zoar, e agora chegou o momento de desafiar o Renato, mano, não consigo esticar o braço, e agora chegou o momento de desafiar, não consigo, mano, tá muito duro isso aqui, véi, ó, eu vou deixar aqui, escuta o barulho, ó, mano, tá tipo, uma pedra de gesso, né, pra não falar, é uma pedra de pedra, entendi o que eu falei, mas beleza, o Léo tá gravando também, mas enfim, todo mundo já sabe que é uma trollagem, tava zoando eles, vou esperar eles terminar de gravar ali, e é o seguinte, né, mano, mano, eu vou desafiar o Renato e, tipo, se ele ganhar, não vai ser mais que obrigação dele, porque meu gesso, meu gesso tá embraçado, porque meu braço tá engessado, mas se eu ganhar, mano, vai ser muito, muito, tipo, muito humilhação, mano, se eu ganhar, Renato, pelo amor de Deus, você não tem futuro, não é sinuca, tem que chamar o Bunny pra vir aqui mesmo, pra poder dar aula pra ele. Ah, eu vi que você tá tocando violão aí, você quer que eu toque o braço engessado ou não? Quer que eu toque o braço engessado? Consegue? Daí, vai lá. Vamos tentar, mano, eu consigo fazer várias coisas. Da hora, mano. Não, você é habilidoso, mano. Ah, eu consigo. Ué? Aqui, toquem, você tá fazendo. Tá fazendo assim, né? É, pra baixo agora, angular. Não, não, manda só, o sol só manda pra baixo. Isso, isso, isso. Volta pra cima. Volta pra cima, né, gente? Mano, mas é o seguinte, você viu quanto sujeita é gesso? Eu consigo fazer várias coisas de barra sem engessado. Certo. E eu quero, eu não consigo escar o braço. Mano, eu quero, antes de tirar, desafiar você a jogar uma sinuquinha, a partir de sinuca, mano. Eu sei que você tem habilidade limitada. Ó, você tá pegando meu ponto fraco, mano. Ô, Renato, hoje você vai querer de cavalo. Não, se você ganhar, mas... Pode vir sem o braço quebrado. Sem o braço. Não, pode vir sem os dois braços normal, que eu ganho de ser, mano. Então, bora, vamos jogar uma partidinha. Com o braço quebrado? Com o braço quebrado. Tá me desafiando com o braço quebrado? Ô, Renato, não chega nesse nível. Não, vamos, vamos, vamos. Tira, tira a bunda aí, tira a bunda aí. Tira a bunda aí. Ó, isso, isso... Isso não é um desafio, isso é um insulto. Não é verdade? Mano, até ruim a mesa. Boa. Eu vou pegar o melhor da casa. Então, Thiago, domina na câmera. E, ó, olha aqui, a regra vai ser o seguinte. A regra que nós jogamos aqui na casa é uma partida só. Não tem algo de... Você vai jogar com o mamão e ele com as duas. É, vou fazer isso, ó. Eu dei uma loja, né? Não, vai. Eu vou deixar o melhor ataque da casa, gente. Vou dar só um segredo, não é muito bom. Não tô falando nada. Oito, vai ser colado ou não? Pode ser. Então, vai, então. Bora. Bora. Então, vai. Vai ganhar a ti, velho. Se liga aí, quebrou, velho. Quebrou, velho. Quebrou, quebrou vermelho. Vai. Renato, se eu perder por aí, ele vai ser vergonha, mano. Renato é vermelho, eu sou azul. Agora eu não vou perder, porque esse foi um insulto, Renato. Eu gostei, cara. O que eu tenho que fazer aqui? Porra, Renato. Nossa, mano. Nem vazou. Agora dá um pro outro, dá um pro outro. Então, vai. Vai, dá um copo. Não, não, Renato, para. Pode direttar os dois braços. Eu vou te bater o braço quebrado. Eu não sei. Ah, não, se perder pro Renato com o braço quebrado, papo, um peru do pão doce. Ah, mano, eu fui desafiado com o braço quebrado, né? Uh, cara, mano. Meu castigo, eu sempre falo. Vai fazer pulando. Não, não. Nossa. Meu Deus, eu não vou aplaudar. O que eu fiz? O que eu fiz, mano? Tá perdendo. Você é meio doido, né, Renato? Vai, re. Você é o juiz, hein? Fica de ouro. Não, tô vendo. Tá quebrando meu pai. Ah, errei, errei. É, ninguém. Não, não, se eu ganhar, vai ser muito... Vai, mano. Errou, errou. Errou. Aqui, eu tenho meu pai no tipo, mas tá... Ai, me enganou. Ai, me enganou. Nossa. Nossa. Que que ajeitem essa aqui, ó. Olha que a gente agora tem que chegar. Ah, errei. Ah, é muito ruim. Nossa. A gente não pode ter tudo, né? É. Ter tudo? Vamos lá. Perfeito. Agora eu vou começar. Perfeito, velho. Porra. Ah, não caiu? Caralho, errada. Perfeito. Não caiu, velho. 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 Deixa eu tirar essa tipo aí, de cacete. Não, não vale aí. Não é braço quebrado. É, não. Tem que estar assim. Tem regra? Tem regra. Você desafiou o cara, tem regra. É, não é. Parece um doidinho jogando. Caiu, caiu. Não caiu. Não vai ser. Nossa, que linda. Matou outro, matou outro. Não, Renato, tô jogando demais. É, com as duas braças é fácil. Não, não, não. Caiu o bolão, mas quer uma bolinha, tá bom. Quando caiu o bolão, escolhe uma bola? É, escolhe uma bola. Escolhe uma bola, então. Não, velho. Caiu o bolão, a minha regra é de bom a minha. Ah, tem que dar uma fininha aqui, mano. Não, não foi. Nossa. Nossa. Ele tá ganhando, velho. Tá, Renato. Nossa, não, Renato. Bora, quem tem? Nossa. Renato, não é. Ah, empolgou, empolgou. Empolgou. Caramba, Renato. Renou, Renou. Errou a bola mais difícil. Não caiu. Não caiu. Não caiu. Não caiu. Caramba, hein, Renato. Mano, errei. Mano, não sei o que tá acontecendo. Ah. Nossa, tá no 15. Vai, Renato. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ele tá forte de tabelado. Parece que tem que ensinar a jogar. Ele tá muito forte. Você é louco. Eu tava aqui, né? Você é reatacada. Não, ele deixou a bola sobrando pra ele vacilão. Mata lá, Renato. Vai sobrar pra detrás. Sem ideia. Fica de boa. Sem ideia. Aí, rouba a bola. Não faz isso, mano. Vai matar o balão. Vai voltar pra trás e você vai matar a vermelha de novo. Isso é óbvio. Joga aqui. Olha, olha. Sem professores na mesa, viu? Não, fica de boa. Você tá com o braço quebrado. Então, eu já quebrou o braço. Nunca vi isso chegar em casa com o braço quebrado. Ah! Matou minha bola. Perdeu, mano. Mas não é só uma partida? Nossa, sim, mano. Pra quem não entendeu, ele deu uma bola. Eu tava na bola preta e o Renato deu boa a minha bola. Mas eu não deu bola preta? Nada. Tipo assim, o Renato ajudou você. Vamos lá, Rújo, então? Vai, mas vamos, mano. Quanto número de vídeo já deu aí? Se eu ganhar, tem ganho. É, não, beleza, beleza. Vai ter o menor de três, tá? Vai, ele acabou de descobrir o que é isso agora. Mano. Mas eu perdi por causa de mim. Não foi por causa da habilidade dele? Ah, mano. É verdade. Vou fazer o seguinte, se você perder essa, você paga um cafezinho ali do posto pra mim agora. Fechou, né? Eu vou lá buscar. Você paga e eu vou lá buscar. Mas, sinceramente, mano. Atrás das câmeras. Vou perguntar um barulho pra vocês. Então, pera aí que eu vou colocar a câmera aqui. Atrás das câmeras, vai. Isso. O que foi tão ruim é esse ponto, mano? Deve ter que engessar o braço pra jogar comigo, mano? É, mano. Eu acho que o campeonato todo mundo tem que engessar o braço. Deu falar um futeco pra mim? Não. Não, mas eu não sei o que eu disse. Não, mas eu não sei o que eu disse. Eu não sei o que eu vou deixar o braço. Se eu não faz, eu acho que o campeonato todo mundo tem que jogar com os olhos alindados, mano. Não, mas eu disse no começo. Renato, ó, eu disse no começo. Renato é um cara muito bom. De coração. Não, eu vou te ajudar, Renato. Renato, a gente gravou muito ontem. A gente tá doente. Olha, olha o seguinte. Eu tô doente. Tá doente. Eu também tô aqui pra você ver a minha doença aqui. Cara, eu tô com toda essa parte aqui inflamada. É, verdade. Vou falar o seguinte, se eu perder agora, Renato, eu te dou 500 reais. No meu vídeo? No seu vídeo. Ganhei 500 reais, já mudei o título. É, ganhei 500 reais nesse desafio sem braço. Sabe, eu preciso do professor. Caiu azul, eu vou te ajudar, Renato. Mano, se eu perder, pra ele não te perder, eu perco quem sabe. Lá, 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 dentro. Não vou falar nada, velho. É, Renatinho. Ele tirou a sua bola dali que eu também tô ligado. Não tirou não? Não vou mexer nada. Não, então tá bom. Você mata vermelha, mano. Ah, desgrave. Ah, mano, mas tá bom. Tá bom. Vai. Bora. Mano, a primeira partida já foi minha. Uhul! Linda bola para ele, amigos. Bela bola. Bela bola. Vai, Renatinho. Calma o bolão. E derrubou a bola dele ainda. Já descontou. Já descontou? Nossa, olha aí. Vai, Rê. Vai, agora, hein? Linda! Sobrou ali, moleque. Sobrou aqui. É, tá bom. Você deu o toquinho, porque... É, você deu oito, vamos colar oito ali. E come depois, né? Linda, 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 linda. Foi bom, foi bom, Rê. Ó, vim quatro bolas de um lado, quatro bolas de outro. É. Me amei, empatado. Tá empatado. Cheitou. É, tá bom, tá bom. Bola boa, Rê. Bola boa, boa boa. Foi, 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 foi. Nossa senhora, olha onde que essa bola parou, mano. Vai, Rê, mano. Boa! Não, não, mas tirou uma, tirou uma, tirou. Nada é bom, mano. Você matou duas ao mesmo tempo? Quase, mano, quase que eu duas. Vai, Líber, aquela lá cai, pode ir. Devagarzinho, né? Ô, você não botou aí? Não, mano, é porque... Vai, Renan, vou te ajudar também. Rê, bate nessa aqui forte que vai derrubar aquela lá, ó. Ah, não. Não, mas o que você fez? É, você bem que você tá com o braço engessado, né, mano? Eu ajeitei no meio. Não. Calma, tio, tu tensa na pele. Meu Deus do céu. Mas tá bom, deu bom, deu bom, deu bom. Renan, até agora. Derruba essa, vai sobrar lá em cima, vai. Batei uma, derrubou uma, sobrou lá em cima. Não sobrou, não foi. Boa, boa, boa. Não, sobrou, tá bom. Aqui, meu amiguinho, olha lá, 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 lá. Ah, não, aqui, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar, aí, vem aqui, né? Boa, né, boa, não? É, devagarzinho. O bolão fica aqui, ó. Nossa, linda, linda. Vai, Renan, vou te ajudar também, ó. Mata essa aqui de tabelinha aqui que ela cai lá. Mano, aquela ali tá mais difícil, velho. Mas aí, ó, falei, mano. Falava com você, o Renan sabe depender. Você joga aqui, o bolão sobra aqui, ó. Imagina, não interessa, tem uma bola aqui. Aí, ó. Vai que é o bolão de novo. Graças a Deus. Tira uma bola aí, aí escura. Vou tirar esse aqui, ó. Ó, vou tirar essa. Beleza. Dois a dois, hein, Rê? Eu vou ver. Não, não tem mais como fazer, mano. Não tem como. Não, agora é... Ó, ele não matou. Nossa, velho. Nossa, Rê. Renan, Renan. Você já acostumou a jogar pro G, você tá jogando assim lá. Vai, Rê, vai. É pra ser jogado com o ombro. Boa. Boa. Boa, bora. Boa, bora. Deixa sobrando aqui, deixa sobrando aqui. Uma bola de cada, mano. Uma bola de cada, uma bola de cada. Vai, Rê, vai, Rê. Nossa, mano, jogou. Tá bom, tá bom, tá bom. Experiência. Deixa os... É, aí, ó. Voltou, Rê. Voltou pra cima, mano. É. Não sobrou pra ele. Agora estragou um pouco o jogo. O lá perdeu aquela parede aqui, ó. Aquela. Qual parede? Aquela aqui. Isso. Ah, Renan. Tá vendo? Ó, não tem jogo, Rê. Eu falei pra estrangar, mano. Nossa, Renan, tu não quer. Vai cair. Minha, vai cair. Vem na boca ali. Quase, hein, Rê. Ah, prega, prega. Ô, que prega o quê? Pregar nada, né? Ah, prega o Renan, Renan. Boa. Ah, não. Ah, não. Tinha que ter pregado, mano. Nossa, mano. É o aí, Rê. Ah, não. Ah, não. Errou a bola. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Presta atenção aonde tá o azul, Davi. Bota o oito aí. É oito aqui. É bom que ele vai descolar pra mim. É. Não, acho que não. É, ele sumado de primeira essa bola. Deixa a bola lá. Deixa a bola lá. Ei, 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 ei. Quase que é o bolão, mano. Não, não dou licença nada. Sou o cameraman, você que se vira. Vai. Nossa. Ai, meu Deus. Mano, ele tá jogando com o braço engessado. O Renan é bravo, mano. Que o Renan ele pega aqui, ele vai assim, ó. Ai. Ai. Ai, caiu a bola. Nossa, Renan do céu. E agora, Renan? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bate e volta. Ai, nossa, ficou ruim. Ficou ruim, ficou muito ruim. Aaaaaaah. Ei, 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 ei. Mano. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Renan, que não. Opa, Renan, nem precisa vir mais, viu? Mano. Mano, deixa ele se sair. Mano, vai ali. Mano, vai ali. Vai. Não, Léo, que corte foi esse, Léo? Não, foi bonito. Não, mano. Bate aqui, bate aqui. Bate aqui, não consigo ticar o braço. E o GLC para jogar uma partidinha real aí você, mano. Ô, Rê, mas igual eu falei no começo, mano. Você é um cara muito bom de coração, mas infelizmente a habilidade, bate aqui, mano. Bate aqui, não consigo ticar a mão. Não, não, você é bom, mano. Você jogou bem. Mas é isso, Thi. Curtiu? Sensacional. Então é isso, mano. Deixa eu te curar. Se você gostou do meu gesso, deixa o like. Tamo junto. Mas, mano, foi por pouco. Quase que eu perco a segunda partida. É nóis e... Fui. 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 Fui.